A Comissão de Constituição e Justiça começou a discutir mais de 60 projetos de lei nesta terça-feira na LERJ. Entre eles, o que destina um espaço para amamentação dentro de empresas públicas e privadas. Entre os 67 projetos de lei na pauta da CCJ, o tema que mais demandou tempo dos parlamentares foi a proposta que estabelece obrigatoriedade de sala de apoio para as mães amamentarem em órgãos públicos e empresas privadas. O texto é do deputado Valdeque Carneiro. É um projeto, no meu entendimento, muito importante. Havia um outro projeto que debatia a possibilidade da criação de salas específicas nos órgãos públicos. E há um entendimento do colegiado que não. Pelo contrário, já existe uma lei que garante que o órgão público permita que a mãe faça a amamentação em qualquer espaço, em determinado de ter ou não uma sala específica. Pelo contrário, é direito da amamentação, é direito da criança e a lei, no seu artigo 2º, ainda diz o contrário. Pune o estabelecimento que não permitir que o amamento seja feito. O presidente da CCJ também sugeriu uma mudança no trabalho da comissão a partir da semana que vem. Nossa ideia é que antes do final do ano, todos esses projetos sejam colocados em uma pauta única para que a gente dirima essas dúvidas junto com os deputados e a gente faça uma votação ou dando constitucionalidade ou até mesmo acolhendo a prejudicabilidade. É para dar resolutividade a esses projetos o mais rápido possível. Legenda Adriana Zanotto